Amo tua voz e tua cor E o teu jeito de fazer amor Reverando os olhos e o tapete Suspirando em falsete Coisas que eu nem sei contar Ser feliz é tudo o que se quer A esse maldito feixe e clé Depende a gente rasga a roupa E uma febre muito louca Faz o corpo arrepiar Depois do terceiro, quarto copo Tudo que vier eu topo Tudo que vier vem bem Quando bebo perco o juízo Não me responsabilizo Nem por mim, nem por ninguém Não quero ficar na tua vida Como uma paixão mal resolvida Dessas que a gente tem ciúmes E se encharca de perfume Pais que tenta se matar Vou ficar até o fim do dia Decorando tua geografia E essa aventura em carne e osso Deixa marcas no pescoço Faz a gente levitar Tens o não sei o que de paraíso E o corpo mais preciso Que o mais lindo dos mortais Tens uma beleza infinita E a boca mais bonita Que a minha já tocou O que é você? O que éramos A igualdade Amém.